Você vai ver nesse vídeo que tem como alugar um carro na Europa de forma fácil e é muito mais barato do que muitos imaginam isso porque existe um comparador de locadoras de carros tem alguns detalhes importantes que eu vou lhe falar pra você não passar perrengue e economizar então eu vou lhe mostrar na tela do computador o passo a passo pra você conseguir o aluguel do seu carro na Europa e o primeiro passo é você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e nos comentários porque aqui você já vai ter ofertas pode ser uma oferta diferente mas no caso essa daqui está R$50 off na sua primeira compra então esse link que eu vou deixar ele sempre tem algum tipo de oferta então você clica e é bom sempre fazer seu login ou no caso colocar pelo menos seu e-mail porque aí qualquer oferta quando você fechar vai ficar atrelado ao seu nome, ao seu e-mail então aqui você coloca seu e-mail e coloca revelar cupom aqui abaixo você vai ver são mais de 300 locadoras de veículos então na Europa ele vai pegar as melhores locadoras de acordo com o país que você escolher então vai escolher Portugal, escolher Itália vou até fazer o exemplo da Itália que é muito brasileiro gosta de alugar carro na Itália Portugal também pra sair ali de Lisboa, ir pra Fátima, ir até Porto e na Itália não falta alugar pra visitar vai de Roma até Veneza vai pra Florença, Milão pega aquela orla ali não falta alugar e você vai ver que é mais barato do que aqui no Brasil alugando com o comparador porque ele aluga muito então sempre você encontra preços melhores aqui até mesmo se você fosse no site da própria locadora porque ele aluga uma quantidade muito grande e durante isso aqui eu vou te dar algumas dicas para o aluguel do seu carro ficar ainda mais barato e algumas dicas para você não passar perrengue a primeira aqui, vou escrever Roma aqui, Roma, Itália se você ver que aqui abaixo ele tem aqui aeroporto de Fumicino que é o aeroporto principal lá próximo a Roma mas é bom você colocar sempre a cidade porque às vezes pode ter alguma locadora pode ser que você não encontre carro às vezes acontece se você for em autoestação deixar seu carro para alugar em cima da hora às vezes você não encontra então é bom sempre colocar a cidade normalmente vai ser ou no aeroporto ou próximo aeroporto mas coloque a cidade porque pode ter outra opção e aí está perto do seu hotel aí talvez vai valer a pena você se locomover ou você vai ficar um tempo na cidade não quer ficar com carro, né? vou ficar em Roma três dias e em Roma eu não quero usar carro só quero usar quando eu for sair de Roma então coloque sempre a cidade aqui eu coloquei uma data de exemplo de 7 a 14 de outubro, uma semana tente sempre colocar se organizar, organizar seu roteiro para quando você pegar o carro pegar ele por mais tempo porque quanto mais tempo você ficar com o carro mais barato pode ficar normalmente fica se você for devolver em outra cidade você vai clicar aqui devolver em outra cidade pode ser que você queira fazer isso no meu caso nesse caso aqui de exemplo eu vou botar só Roma pegar e devolver em Roma mesmo aí vou clicar aqui pesquisar e aqui ele vai abrir essa tela aqui tem o primeiro filtro o mais importante você pode colocar aqui menor preço maior preço se você tiver querendo o mais barato possível você bota aqui o menor preço mas dê uma olhadinha esse aqui o Fiat o 580 o Fiat 500 ele está saindo 367 é o valor total para 7 dias o valor da diária está saindo 52 reais você vê que não é que é barato lá aqui no Brasil que é aluguel de carro é caro vou te dar um exemplo aqui se você quiser um SUV aqui um Fiat 500X um SUV ele está saindo por 69 a diária aqui se você quiser um Jeep Renegade ele está por 103 100 reais normalmente aqui é preço dos carros mais simples aqui você está pegando um Renegade e em real esses valores são em real e esse comparador é bom eu vou te mostrar que você não paga IOF então você pode já pagar aqui do Brasil para não ter que pagar IOF quando você paga na Europa aí você vai gastar muito com IOF aqui não você já paga do Brasil e não paga e não vai pagar IOF inclusive tem até opção se você quiser um Mustang já pensou? na Itália de Mustang fica por 560 aí é um carro esportivo mas se você quiser se dar esse presente de rodar de Mustang na Itália 560 reais então você vê que é bem acessível fazendo por esse comparador e pagando aqui já do Brasil se deixar para pagar lá às vezes você nem encontra carro e quando encontra vai sair muito mais caro então essa dica já vale aquele like se você não é inscrito se inscreva que aqui sempre eu trago promoções cupom de desconto inclusive vou deixar aí embaixo um guia sobre Roma tem guias de Paris guia de Lisboa é de graça vou deixar aí embaixo o link para você pegar seu guia se você for para Roma algumas dessas cidades e a gente está sempre fazendo outros guias eu vou sempre colocando lá no nosso blog e aí eu estou colocando esse aqui o Fiat 50 o mais baratinho 52 reais lembrando que você tem aqui também o cashback de 32 e 40 como é que funciona você vai alugando por isso que é bom você já fazer o cadastro quando você entrar você já faz seu login faz logo o seu cadastro porque vai vir sempre promoção no seu nome e quando você alugar esse cashback ele vai acumulando então vai chegar o momento que você vai pegar diária de graça e isso aqui funciona no Brasil e praticamente no mundo inteiro então se você estiver no Brasil você alugou vai juntando o cashback você consegue diária de graça sem pagar aqui do lado tem outros filtros se você quiser aqui ar-condicionado escolher um automático você pode também escolher aqui aqui nessa parte de proteção eu aconselho que você marque todos aqui que tiver porque normalmente já vem da locadora proteção ao veículo de terceiro mas às vezes a gente fica olhando só o preço e pode acontecer de você pegar um que não tenha então é bom sempre marcar aqui vou até subir aqui para a gente ver se mudou o valor aí não mudou eu marquei aqui continua 52 aqui você vê tudo que tem proteção ao veículo proteção contra roubo contra terceiro e as taxas da locadora para você não chegar lá até aquela surpresa aqui já está aqui quilometragem livre ele está informando que o câmbio é manual e aqui mala você vai carregar de uma a duas fique atento às vezes você vai com muita mala se tiver você viajando de grupo maior aí você pega um carro maior tem van você pode alugar van aqui também esse comparador é bem completo mas se você tiver ou sozinho ou casal eu pegaria o 50 tranquilo até porque é Fiat na Itália e aqui ele está informando aqui ele está informando que é no aeroporto que você vai pegar pegar e devolver no aeroporto se você quisesse em outro lugar você poderia escolher serviço de shuttle é porque a locadora deve ficar próxima ao aeroporto só que ele leva ele leva e traz com a van aqui está informando exatamente o que eu falei você tem um transporte gratuito que fica próximo não fica exatamente dentro do aeroporto mas aí do aeroporto eles pegam você e levam até a garagem e aí escolhendo isso aqui tem informações importantes depois é bom você ver normalmente na Europa é 25 anos a idade mínima então é sempre bom ver essas informações importantes não vou ficar olhando aqui para não demorar muito vida mas se você decidir optar dê uma olhadinha principalmente idade me perguntam muito sobre idade normalmente é 25 anos e é sempre bom também levar a sua carteira internacional leve a sua nacional mas vá no Detran ou no SAC ou Poupa Tempo não sei na sua cidade o que é que tem aí é só pagar uma taxa apresenta a sua carteira de motorista e eles dão a internacional é fácil é melhor você levar paga uma taxazinha para não ter estresse então eu escolhi para reservar ele vai mostrar aqui todas as opções é bom você ler tudo e o legal é isso aqui cancelamento grátis até 48 horas antes da retirada então assim faça logo sua reserva para evitar que você pegue um preço mais caro e para evitar também de não encontrar acredite que acontece cidades como Roma como Santorini na Grécia às vezes Lisboa também são muito concorridas para aluguel de carro tem muita gente que aluga carro nessas cidades aqui ele está informando que você vai pegar no aeroporto e vai devolver no aeroporto e aqui ele fala o plano de cobertura de seguro e aqui embaixo ele tem esse plano que é completo locadora sempre oferece eu nunca faço se você quiser você vê que fica 55 por dia praticamente é o preço da diária eu nunca faço mas se você quiser você pode fazer e aí se precisar de cadeirinha para criança de bebê conforto também você paga a diária que não é baratinho não e aí você pode até escolher a companhia aérea que você vai chegar o número do voo para eles já se organizarem eu sempre faço isso é legal já deixar uma informação até porque a locadora é próxima do aeroporto e aí só clicar aqui continuar e aí aqui ele já aparece meus dados porque eu sempre uso sempre alugo aqui com esse comparador se for sua primeira vez você coloca seus dados e no pagamento se você fizer o pagamento no Pix ainda tem mais 5% off porque eles pagam 5% ao cartão de crédito então se você pagar no Pix eles repassam esse desconto que eles vão ter para você você vê como é honesto esse comparador mas tanto no Pix quanto no cartão de crédito ou até boleto boleto é ruim porque demora às vezes você perde a reserva ou cartão de crédito ou Pix eu recomendo que você faça independente da forma de pagamento você vai também ganhar o cashback se quiser no Pix é só clicar aqui coloca seu CPF gera o código para fazer o pagamento tem um comparador de seguro porque o seguro na Europa seguro de viagem não seguro do carro é obrigatório na imigração eles pedem você tem que estar com o seu seguro tem um comparador que eu uso que sai em média 10 reais por dia é barato é o completo completão usando o comparador com desconto eu vou deixar o link também aí abaixo que aí você vai economizar e vou deixar esse vídeo aqui na tela com o passo a passo para você fazer o seu seguro também economizando e conseguir seu carro da forma mais barata se você gostou se lhe ajudou deixa aquele like massa se inscreva que a casa é sua e até a próxima tchau 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 tchau